Gente, muito boa tarde! Está começando mais uma vitrine? Aprenda e faz, é isso aí! Duas feras hoje, hein? Janaína Cordeiro, bem-vinda! Olha, ela faz cada flor no EVA, flores, folhas, mas é um espetáculo! Você tem que pegar com as mãos para sentir que ela é artificial, mas é um artificial com uma cara de verdade, tamanha perfeição. Hoje é alpínia purpurata, linda, sensacional! Até já, viu? E eu comecei esse programa com muita emoção, porque faz tempo que eu não vejo esse menino que está... Eu falo que ele está como um vinho, cada vez mais, cada vez melhor! Luiz Massi, que lindo! Oi, Cláudia! Bem-vindo, querido! Mas assim, ele é o... Na cartonagem no Brasil, ele é um dos melhores, se não for melhor. Então tem várias peças que ele traz, gente, antes da gente começar, porque hoje é um enfeitinho de Natal. O Mal está aqui, né, Mal, mostrando as peças. Olha uma caixa dessa, não? Se você não vai deixar em bomboniers para presente. Aí, eles falaram que tem um personagem que é do meu tempo, mas eu não estou lembrada. Dart, como é que chama? Dart Vader. Olha que legal! Que aqui, no caso, você colocou até uma gavetinha, né, Lu? É, a boquinha dele é uma gaveta. É um porta-treco, né? Sensacional! E a boquinha é uma gavetinha. Aquela Kombi também está linda. Legal, né? Na cartonagem. Tudo cartonado. E a ideia que eu achei uma graça sensacional. Ó, é o enfeite de Natal. Esse ano, acho que todas as famílias vão conseguir se reunir. Por exemplo, aqui está escrito Feliz Natal, mas ali tem o Márcio. Márcio, só dá ele aqui. Você imaginou você pegar foto dos avós, dos amigos, dos padrinhos? Não vai ficar maravilhoso uma árvore de Natal assim? Sem ninguém saber, vai chegar na sua casa, até me arrepia. Bem-vindo! Obrigado, Cláudia. Bom estar aqui de volta. Lindo! Gente, é um projetinho super fácil, né? Você pode usar resto de material e vai fazer uma árvore de Natal original e afetiva, né? Você pôr a foto das pessoas, da sua família, dos amigos. Você tinha pensado nisso, já da árvore também? Eu nunca fiz, né? Mas eu já pensei nisso. Eu, em casa, o que eu vou precisar? Porque é a cartonagem, né, Lu? É a cartonagem. É, a gente vai precisar do papelão cinza, né? Que é muito usado para artesanato e na cartonagem. Mas eu gosto de falar que o seguinte, você não tem esse papelão? Usa o que você tem. O importante é fazer, gente. Eu acho. E aqui o seguinte, eu fiz essa arte, né? Com árvore de Natal, mas vocês podem usar papel de presente, tecido, material, o que quiser. E essa arte vai estar disponível no Instagram. Ai, que bonitinho! Eu fiz essa arte, vai estar disponível para vocês. Vamos começar? Vamos, porque senão não dá tempo. Aí eu fico apavorado. Ó, eu vou primeiro pegar essas duas partes. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse daqui é o encaixe para foto, tá? Aí eu vou passar cola. E aí eu colo ele na moldura. Tá vendo? Que aí ele fica grossinho e aí você encaixa a foto, tá bom? Perfeito. Fiz isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colar no meu papel estampado. Então vamos lá. Eu passo a cola do lado da moldura, ó. Que tipo de papel, Luan? Tem alguma gramatura específica? Olha, eu geralmente uso papel de 120 gramas. Mas como a ideia é você poder aproveitar o que você tem, você pode usar papel de presente mesmo. Também. Tá? Não vai... Isso aqui não vai interferir, não. É. Agora, se o papel tem sentido, presta atenção, tá? Porque aqui é a parte de cima, tá vendo? Essa parte aberta. Ó, vou passar a espátula. E aí nós vamos refilar. Eu tô usando aqui um gabaritinho de um centímetro e meio, tá? Ó. Faço de todos os lados. Deixa eu ir tirando isso daqui. Ó. E vou fazer aqui dentro também, tá? Eu faço o seguinte, ó. Vou fazer um corte na diagonal nos quatro cantos. Eu não vou usar a reguinha, não, que vai ser mais rápido aqui. Mas, ó, é só pôr a reguinha e cortar, tá? Muito bem. E vou fazer fio de cabelo na parte externa, ó. Os quatro lados. O fio de cabelo é sempre... Tem uma régua, né? E sempre esse corte, né? Por exemplo, tem aqui e aqui, ó. Ó, essa é a régua do fio de cabelo, tá vendo? O fio de cabelo é o seguinte, gente. Por que que a gente usa? Tá vendo essa sobrinha de papel que fica aqui, ó? É isso que eu preciso. É isso que o fio de cabelo faz. E é essa distância que eu preciso, tá? Uhum. Ó. Aí o seguinte. Feito isso, nós vamos virar todos os lados, tá? Eu vou colar um só aqui. Pra ensinar a fazer o fio de cabelo, ó. Ó, fiz isso. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. E aí aqui, essa sobrinha de tecido que eu deixei, eu colo ela nela mesmo, pra quando eu virar o acabamento ficar perfeitinho. Ai, deixa eu ver, faz mais uma vez. Vou fazer. Porque isso, você uma vez me contou que seus alunos tinham dúvida, né? Ó, você vai colar o papel nele mesmo, aquela sobrinha. E aí quando você virar, o acabamento fica perfeitinho, ó. Sensacional. Sensacional. Tá? E vou fazer a mesma coisa aqui dentro. Uhum. Vou pegar esse aqui, olha, esse aqui eu já fiz vários lados. Então eu vou fazer só o último lado aqui, tá, Cláudia? Ó. Passo cola aqui. Viro com a espátula. E vou fazer a mesma coisa na parte de dentro, tá? Aqui você pode virar com a mão mesmo e depois, ó, cola ele assim, ó. Aí a minha moldurinha tá pronta, tá? Agora a gente vai fazer a base da moldura. A base da moldura, ó, é um papelão um pouco maior. E aí eu vou usar um papel liso, ó, pra fazer um destaque na sua estampa, tá? O que é que eu vou fazer? Fio de cabelo. O fio de cabelo é sempre bom fazer, sabe, Cláudia? Quem não tem, usa a reguinha como você tava fazendo, né? É, sabe o que você pode fazer se você não tem um fio de cabelo? Pega a reguinha escolar, aquela de plástico, mais grossinha, põe ela em pé, ó. Ah, que legal, Lu. E aí você corta. Excelente. E aí você deixa um espaço ali também. Perfeito. Tá? Vou fazer isso de todos os lados, tá? Vou fazer isso de todos os lados e vou virar, tá? Igual o outro. Eu já tenho virado. Ó, virado. Agora a gente vai pôr a fitinha de cetim, tá? Passa a cola do mesmo jeitinho? Do mesmo jeito. Ok. Eu gosto de deixar a fita um pouquinho maior pra ter espaço na árvore, né? Se você faz muito apertadinho, fica ruim. O que é que eu vou fazer, ó? Um pouquinho de cola. Ó. Aí eu coloco ele aqui no meio, tá vendo? Ó, tá? E agora eu venho com o papel pra fazer o acabamento. Adorei, Lu. Não, e além de ser um enfeite pra árvore, pode ser um porta-retrato, é uma lembrancinha. Você tira da árvore e dá pra pessoa com a foto. Ai, que legal, Lu. Fica legal, né? Ó, agora pra colar o acabamento é o seguinte. Eu passo cola aqui no papelão, cola branca, e aqui no papel onde eu vou colar o acabamento, onde vem, o acabamento, eu passo só em volta. Ah, meu Deus do céu. Não olha pra ele não, faz de conta que ele não tá aí, o gato. Mas dois minutos é bastante. Ó, colei, ó. Passa a espátula. Agora é só colar a moldurinha. Viu que difícil? E aí pode colocar a foto, como meus meninos estavam mostrando, você pode escrever alguma coisa ali. O Feliz Natal você... Aqui, ó, o Feliz Natal você escreveu o que? A mão livre? Não, eu imprimi. Imprimiu. Ó que bacana, gente, ó. Ó o Lu aí, tá vendo? Agora aqui, só vamos voltar pra cá, tá, que é importantíssimo. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou usar... Você pode usar ou a cola T6000... Tech Bond maravilhosa. Tech Bond ou a instantânea. Ok. Eu vou de instantânea. A número 3, tá, gente? Que ela é mais pastosa, então ela é melhor pra colar. Não é que é melhor, ela não escorre. Depende muito do que você vai fazer. Ela não escorre. Centraliza, pressiona um pouquinho, né? Ela tem o tempo de colagem. E, ó, Cláudia, a abertura fica em cima, ó. Pra colocar a foto ou o que quiser. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Aí, boa. Que é pra encaixar a foto ou a mensagem. Gente, eu adorei. Que bafônico. Você é bafônico. Adorei. Adorei, Lu. E deu tempo? Deu tempo. Ah! Que é difícil, viu, Gabs? Ele é todo... Mas ele é o cara. Em cartonagem no Brasil, ele tem um livro lindo. Tem a venda na vitrine, seu livro? Tem, tem. Ele tem um livro de cartonagem na vitrine do artesanato. Compre. Até móveis ele ensina a projetar e fazer na cartonagem. E tem o projeto Loucos por Encadernação. Encadernação também. Que também é um espetáculo. É você, mas são sete feras. São dez encadernadores. Dez encadernadores. A Flávia Dils, inclusive, que vem aqui. É uma delas. Olha, ele veio hoje pela nossa vitrine e pela nossa Tec Bond, que é uma grande parceira da vitrine do artesanato. E um passarinho me contou, um passarinho muito alegre que nós temos aqui, chamado Tameli. Que sabe preço de feira de mega artesanal que começou ontem? O preço é muito bom. Preço de feira é preço de feira. Bem de xepa mesmo, final de feira. A maioria dos produtos Tec Bond estão com esse preço de feira. Então, você que não foi na mega artesanal, não se preocupe que você consegue comprar pela vitrine do artesanato produtos Tec Bond de extrema qualidade. São as melhores colas que tem no Brasil. Com preço de feira. Ah, Cláudia, eu fui na mega, eu vou na mega. E às vezes não vou ter tempo de passar em todos os instantes. Procure também os canais de atendimento da vitrine do artesanato. Todos os tipos de cola. Cola branca, cola gel, cola em bastão, cola spray. Aqui, se eu fosse vocês, compraria de baseada esponja mágica. Qualquer sujeira em casa, você pega a esponja, coloca bastante água embaixo da torneira, ou até numa bacia, sem detergente, e passa. Já consegui tirar até, sabe aquele rejunte de azulejo? Até isso tira. A fita crepe, né, Lux? Você me ensinou que é a melhor que tem no mundo. Olha, eu tô aqui me controlando pra não falar, porque é o seu momento, né? Mas assim... É nossa. É a melhor fita crepe que eu conheço pra artesanato, pra cartonagem. É a fita crepe da Tecbond. E vou fazer... E outra coisa, não é tão fácil de achar em loja. Então aproveita e compra aqui. Tem que aproveitar. Você já me contou isso faz tempo. Você é um sensor de qualidade. Se você falou, tá falado. É excelente. Aqui, até 6 mil também. Então é isso, gente. A nossa vitrine do artesanato, oferecendo a vocês preste-feira com as melhores marcas. Aqui, no caso hoje, a nossa Tecbond. Ai, como é que eu compro? O QR Code a ponto celular. WhatsApp. Você não sai do WhatsApp, que eu tô vendo aqui. Eu sei lá no WhatsApp agora. Então já vai na vitrine e compra. 11-966-335-510. Você quer conversar com a central de atendimento? Tem uma gente tão querida, vai papiar com você. Olha, é o 0800-380-2000. Se a pessoa pensa, puxa, eu quero essa cola, mais aquela outra. A central vai tirar suas dúvidas. É um povo super bacana. E, gente, vamos lembrar. Compras. Tá acabando a promoção. A partir de R$ 249,90, leva... Ui! Essa baita sacola, reforçada a vitrine, aprende e faça. Diga, Lu! Então, a esponja mágica que você estava falando para artesanato também, ela é muito boa. Quem trabalha com máquina de corte, você pode limpar a base e reaproveitar por muito mais tempo. Eu acho que devemos contratar Luiz Massi como garoto propaganda techbond em vitrine do artesanato. Agora passa também o seu Instagram. Meu Instagram é Luiz Massi. Com dois S. Com dois S, mas C. E você sabe que eu tenho um fã-clube? Ah, eu estou lá, que é o fã-clube. É, que é Luiz Massi. Se você colocar Luiz Massi lá no Instagram, vai aparecer dois. A minha página e o fã-clube. E fizeram até carteirinha. Eu vou trazer uma para você. Ó, Cláudio, obrigada. Muito obrigado, viu? Maravilhoso. Gosto muito de você. Maravilhoso. Eu também, adoro vir aqui. Vamos voltar a ser, viu? Tem que chamar ele. Ó, intervalo na volta. Janaína Coteira arrasando alpinha purpurata em EVA. Até já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único reino, nosso Senhor, que foi recebido pelo poder do Espírito Santo, na Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. De volta com Janaína Cordeiro. Bem-vinda, viu, linda? Obrigada, Claudia, mais uma vez aqui. Um beijo pra todo mundo que tá em casa. E ela vai ensinar, ó que espetáculo, alpinha purpurata. Purpurata. Eu acho linda essa planta, e eu queria muito fazer ela. E nesse kit da vitrine do artesanato, não podia faltar. Por quê, Cláudia? Porque você pode fazer de várias formas. Pode fazer ela assim, montada com a folhagem, pode fazer só as folhagens, pode fazer só a flor, só o pendão, e colocar no vaso solitário. Dá pra usar de várias formas. Pode usar de várias cores diferentes também, dá pra variar. Entendeu? Esse pendão. E ele compõe bastante. De repente, a pessoa que é uma coisa mais minimalista, com umas folhas secas, aí coloca só ele vermelho assim, sabe? Fica super chique. Exatamente. Agora, o pulo do gato pra gente fazer, é justamente, são moldes que a Janaína desenvolveu, e que estão à disposição de vocês, através da vitrine, e depois eu passo, falo do kit, enfim. Aqui, no caso, é o molde pra fazer a alpinha. No kit, vão seis moldes, tá? Cada molde, ele já vai completo pra pessoa fazer o arranjo, tá? Com todos os moldes. Aqui, ó, uma folha, tá vendo? Bem grande. Ó. Dá até pra fazer esse aqui, sabe o quê? Uma mini bananeira. É verdade. Teve uma cliente que fez, eu achei lindo. Depois eu vou postar, eu vou marcar vocês. Ela usou essa folha aqui, ó, tá? Então, vem com a tinta PVA, posiciona aqui o EVA de um milímetro e meio, tá? Aí, a gente vem aqui pintando, deixa eu só posicionar, e vem fazendo assim, ó. Tá vendo? Movimento de vai e vem, e vai suavizando pro meio, pra fazer um degradê, tá vendo? Vai fazendo aí um esfumado, tá? Tá. Vem novamente com a tinta do outro lado. Ó, se eu deixar desse jeito, ele fica grosseiro, né? Já tá vendo aí no detalhe. Então, a gente vem com mais tinta, e vai passando várias vezes, ó. Desse jeito. Ela vai deixando a cor uniforme, e fazendo esse degradê, tá vendo? Eu já trago aqui um ponto de luz no meio. Posicionei aqui em cima, venho aqui com outro, pode ser até o mesmo pincel. Como a gente tá com verde, eu venho aqui no verde maçã, pode ser um amarelinho, tá? Vai fazer batidinhas aqui, ó. Pode fazer batidinhas ou movimentos circulares. Tô usando o pituar. Pode ser o pituar, ou pode ser aquele pincel chato, de cabo amarelo, que eu tava usando agora, né? Então, ele também fica muito bom, tá? Eu gosto de trabalhar com os dois pincéis, porque a pessoa tem que aproveitar o que tem em casa. Né? De repente, ela já tem algum pincel, ela pode usar também. Se bem que no kit, ele vai completo, né? Vai pincel? Eu não me lembro, acho que não, né? Vão cinco. Ai, meu Deus, vai sim, ótimo. Vai, olha. Pronto. E tem os dois pincéis, tá vendo? Então, eu gosto de usar sempre assim, um pra cada cor, porque aí ele fica legal, tá vendo? Então, esse aqui eu tô trabalhando com verde. Pronto. Venho aqui, só suavizo esse meio. Depois é só fazer o recorte. A gente vai pegar aqui o EVA branco, que também vai nesse kit. E vamos pintar aqui as pétalas, tá vendo? Eu vou pegar outro pincel, vou pegar dois tons. Vou pegar o vermelho, pode ser um preto, pra colocar só uma gotinha pra escurecer, ou você pode usar um vinho, tá? Aqui. A gente vai pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui embaixo. Então, eu começo. O vinho de baixo pra cima, ou o vermelho com um pouquinho de preto, pra dar uma fechada nessa cor, ó. Pode ficar grosseiro assim, não tem problema, porque a gente vem depois com o vermelho, de cima pra baixo. E olha que bonito que fica. Ele vai ficar uns tons mais quente, outros mais fechado, tá vendo? Aham. Ó. Fez isso, tá vendo? Vai pintar todas as cores, tá vendo? Mesmo processo. Não precisa fazer. Aqui a gente vai fazer o recorte com a tesourinha, ó. Pegou aqui o pincel, o EVA, a tesoura de preferência na diagonal, pra gente deixar um acabamento bem legal, ó. Desse jeito. Abre bem. Deixa eu tirar aqui o excesso, que fica melhor pra gente manusear. Ó. Abriu. Vem fechando a tesoura e rodando o EVA, ó. Uhum. O corte fica perfeito. Fez isso aqui, vai pintar o mesmo processo do outro lado. Vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Não tem problema, fica, tá vendo? Tom sobre tom. Faz a pintura da bordinha e depois vem pra fazer a modelagem, tá? O ferro poderia estar quente. Como o ferro não está quente, é o momento ideal para falar do kit, né, Claudinha? É, Sujo, não é nem pra já. Aqui esse tombos, então mesmo ele escurece depois de seco? Quando a gente... Isso. É isso? Quando a gente esquenta, ele dá uma escurecida, tá? Vocês vão entender como é que ela dá forma agora nas folhas e nas flores, porque é através da quentura do ferro. Olha que delícia de kit. Até o Márcio ficou babando, né, Márcio? Seis estenses, gente, pra formar seis tipos de flores. Orquídea, a papola portuguesa, tulipa, que tem o nome tulipa, gesneiriana, alpinea purpurata, que é a aula de hoje, monstera, monstera oblíqua, oblíqua, e aí o ciclame também. Lembrando que tem tanto a flor quanto as folhas, tá, gente? Ó, então é fácil pra vocês trabalharem em casa. Aí o que a gente precisa pra trazer esse realismo pra esses arranjos? Arame galvanizado, aquele fio encapado, quer ver? Vou falar a metragem pra vocês que vai bastante, ó. Eu tenho a fita floral, justamente pra encapar o arame galvanizado, que são cinco metros, e eu tenho também seis metros de arame já encapado. Então é um kit muito completo. A cola instantânea, epatec bond, hein? Tá em dupla aqui hoje, com o Márcio e com a Janaína. E vinte folhas, os pincéis, e vinte folhas de EVA, quarenta por sessenta. Sabe o que eu gostei muito? As cores. Tem a folha em branco pra vocês pintarem da cor que vocês quiserem. Esse amarelo bem forte e dois tons de verde. E isso é muito bacana pras folhas. Vocês vão trazer um realismo pros arranjos de vocês, que o arranjo fica de um bom gosto. Você pode vender, enfeitar festas, eventos, celebrações, casamentos. Agora o Brasil tá bombando de eventos, né? Porque a gente veio de um período que a gente não podia celebrar e agora a gente, claro, com moderação a gente tá podendo, né? Esse é um kit bárbaro à venda na vitrine do artesanato que tem modificado a vida de muitas famílias em todo o Brasil. pra comprar a ponte celular para o QR Code. Compre pelo WhatsApp, viu, gente? É muito fácil, é seguro. 11-966-33-5510. Tem também o 0800-380-2000. Eu posso parcelar, Cláudia? Claro, conversa com a Central. Ó, preço de feira nesse mês que tá acabando, vários produtos e kits com preço de feira, de mega artesanal, aquele preço lá embaixo, sabe? E compras acima de R$249,90. Essa sacola é muito bacana, olha que legal, gente, é enorme, cabe tudo, é bem reforçada. Vitrine, aprenda e faça. E com os símbolos pra você que ama fazer um bom artesanato, certo? O ferro já esquentou, senão eu fico aqui falando mais que eu tô adorando. Já, já tá quentinho. Agora eu vou mostrar como é que você dá o formato, né? Isso, muito fácil. A modelagem é a mão, não precisa de nenhuma outra ferramenta, ferrinho quente, tá vendo, ó? A gente vem aqui, segura um pouquinho, cuidado, pra não se machucar, tá? Mas não tem, né? Se você tiver problema, você pode colocar numa caixinha de sapato. Às vezes você faz ele deitadinho também, o ferro, né? Isso, também, exato. Mas a pessoa, às vezes, não tem, ó, a gente vem e segura ele aqui, ó, e eu venho com o dedo aqui, ó, esse movimento. Eu vou fazer um côncavo aqui, ó. Gente, chique, né? Esse negócio de côncavo. Eu acho essa palavra tão linda. O côncavo e o convento. Isso, exatamente, ó. Aí a gente dá uma puxadinha aqui, porque o EVA esquentou, ele vai me permitir fazer essa modelagem, tá vendo, ó? Esse formato. A mesma coisa é o grande, tá? Agora, esse maior, a gente tem, às vezes, que fazer uma parte, depois fazer outra, se for o caso. Mas vamos ver, ó. Segurou aqui, a gente vem aqui com a mão, faz aqui com o dedinho, tá vendo? E aí a gente abre ele assim, tá? Pra fazer o formatinho, olha, vai ficar uma conchinha, tá vendo? Desse jeito, tá? Modelou todas as pétalas, a folha, eu já adiantei aqui. Colei o araminho e coloquei um pedacinho, assim, de EVA, tá vendo? Pra dar essa, esse acabamento. Aí aqui, ó, tem um pulo do gato, a gente vai pegar aqui a nossa cola instantânea maravilhosa, número 2. Tech Bond. Tech Bond, a melhor do Brasil, do mundo, né? Ó, eu venho aqui, pouquinho de cola instantânea de um lado, encostei aqui, ó, Cláudia, e colei esse lado, tá vendo? Aham. Colei aqui, passo aqui a cola instantânea, venho pra esse lado, e colo. E vou fazer todo esse acabamento, colando aqui, e vou embora, tá? Tá. Terminou, vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Aí eu venho depois com o pincelzinho, com a tinta, e faço o acabamento. Mesmo processo da frente, a gente faz atrás, olha como fica diferente, tá vendo? Aqui no detalhe, tá vendo? Que cor que você passou atrás aí? Eu misturei um pouquinho do verde com o vinho que eu tava usando na frente. Ah, ficou bacana, diferente. Aí a gente só encosta aqui, ó, pra fazer a modelagem, tá? A folha, essa aqui eu modelo depois. Assim, ó, esquentou, ó, esquentou aqui, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, de um lado, fazendo uma canoinha, tá vendo? Ó, faço de um lado, e faço do outro, ó, só escorrer o dedinho aqui, tá vendo? esse processo já deu o movimento da folha. Fácil, não é? Espetáculo. Quando eu falo que flores realistas com esses moldes, que graças a Deus, né, por ter me inspirado, tem mudado a vida das pessoas, é porque todos os processos, de fato, é muito fácil. E com o kit já, na porta da casa, Cláudia, mastigado, né? Eu tô falando que tem pessoas que tiram de R$2,500 a R$3,000 por mês. E assim, tem gente que trabalha, por exemplo, tem os seguidores, clientes, que elas trabalham em um outro emprego e elas fazem no final de semana. Que legal! Tá? Um arranjo como esse, aqui no caso, ó, você colocou as folhas e tem só uma flor. Quanto dá pra vender? Ah, dá pra vender uns R$60,00, R$60,00, tá? Tendo um bom lucro. Vai duas folhas de EVA verde e uma branca aí. Aham. Jana, aqui só, pra terminar, falta um minuto, dois, né, Gabs? Aqui o que você fez, meu amor? Eu só finalizei com a fita floral, Fita floral. Isso, pegou aqui a fita floral, né? Aqui a florzinha, não mostrei como monta. Ah, tava faltando alguma coisa, Gabs. Ó, peguei aqui o araminho, vou só mostrar desse lado, tá? É bem simples, é 30 segundos. O arame que vai no kit, ela encapou. Isso, ó, vem de um lado aqui, a gente faz uma conchinha, fechou de um lado, vem com a colinha, do outro lado, a gente já vai meio que descendo, tá? opa, deixa eu colar mais um pouquinho aqui, ó, essa parte que eu dobrei, tá vendo, é onde vai a cola, a gente vai colocar aqui, vai fazer assim, ó, pronto. Depois, é só ir descendo de três em três, ó, aqui, tá vendo, ó, aqui tem os dois primeiros, aqui eu coloquei duas, já vem aqui a terceira, e vai descendo como se fosse uma espiral, e vai montando. Aí o arame é organizado com a fita floral, né? Isso, aí depois só finaliza com a fita floral. Aí pode colocar aquela espuma floral aqui dentro também? Pode, pode colocar, pode, eu gosto muito de usar isopor, tá? Ah, isopor também, né? Não ficou lindo? Passa uma cola quente no fundo, coloca um pedaço de isopor e fixa, fica muito legal. Tem mais dicas, claro, no Instagram dela, que é o Janaína Cordeiro Artes. Maravilhosa, arrasou. Gente, ó, esse kit incrível, a venda pela vitrine do artesanato, passei o zap, passei os contatos pra vocês, tá fazendo muitas famílias em todo o Brasil a ganharem dinheiro. A gente vai ficando por aqui, agradecendo imensamente a presença de vocês. Muito obrigada, Jana, obrigada a vocês. beijão. Música 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 Música